Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcentro Sem fazer esforço, tira minha roupa com os alunos Me deixa tonta com os seus alunos E eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz E essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou tua mulher Só você sabe como a gente faz Não me ouve o seu tempo, já me satisfaz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria Eu não afirmaria, eu não afirmaria, eu não afirmaria, eu não afirmaria Eu não afirmaria, eu não afirmaria, eu não afirmaria, eu não afirmaria Eu não afirmaria, eu não afirmaria, eu não afirmaria, eu não afirmaria Obrigado.